2024, gente! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho da notificação E seguir a gente no nosso Instagram Que é a família Laís, língua da área oficial Então, bora começar esse vídeo Porque tá muito legal, galerinha! Vamos participar da participação especial da Chloe, gente! É isso aí, galerinha! Vamos começar mostrando algumas coisas, vamos começar! Vamos mostrar e arrumar! Primeiramente, nós temos este estojo Rosa, é um estojo sem pênis, galera! E eu só uso esse, né? Não sei desde quando é look, quando eu acho E olha aqui, gente, ele é mais ou menos assim, eu mostro aqui mais de perto Ó, gente, ele é assim Bora! Só no estojo Ó, ele é assim Aqui é colorido Aí o zíper aqui também é colorido E atrás ele é rosa Por dentro ele tem esses elásticos E é todo rosa também Vai pra trás agora Então vamos lá, galera! Próxima coisa, nós temos uma coisa que eu vou reutilizar desse ano ainda Para usar no Q&A Que são meus cadernos inteligentes É assim, esse e esse só precisa comprar folha porque eles estão novinhos E já que nós estamos em caderno, vamos mostrar esse mini caderninho aqui, gente, ó, de gatinho As folhas dele é desse jeito aqui E é isso Nós também temos esse outro caderno Que é o meu favorito até agora, gente, porque olha isso aqui, ele é holográfico Dá pra ver aí Ele muda de cor E é isso, galera Agora vamos lá Vamos começar pelas borrachas Vem aqui mais pra festa pro pessoal ver Agora tem que falar sobre as borrachas As borrachas, né, galerinha? Olha isso Olha os temazinhos, gente Que voz horrorosa é essa? Galerinha, e as borrachas? Olha isso Que delícia, gente! Olha que lindas! Laranja, melancia, kiwi Então, gente, já vamos abrindo aqui e vamos colocar no estojo, galera Calma aí, gente Eu vou levar todas Vou levar as quatro, né? Aí depois a gente arruma aqui Olha aqui, gente, ó Olha aqui, galerinha Olha que lindas, gente Elas são! Então, agora nós também temos este marca-texto aqui de... Meu nome? Coração, eu acho É? Coração, sei lá qual é o meu nome Mas é marca-texto, gente Olha isso E também Calma aí, galera Já vamos colocando aqui no nosso estojo Que já vai ficar recheado bastante coisa, né, gente? Então, vamos lá Também temos apontador Esse apontador Temos grão-feiador e clips Vamos colocando aqui, gente Já vou arrumando logo É... Temos cola-bastão Gente, calma aí, galera Deixa eu ver aqui Também temos esse marca-texto, gente, ó Vamos colocando Agora Eu tenho que arranjar outro canto Porque esse daqui é maior, né, gente? Mais couve É, deixa eu ver Nós também temos lapiseira, gente Olha aqui Bem mais pra perto Pra eu mostrar Olha aqui como são essas lapiseiras, gente São bem diferentes Olha isso Será que ela se montou, hein? Montou não, gente Mas olha isso Olha essas lapiseiras Aí que você tira a ponta E começa a escrever, galera Elas são muito lindas Gente, esse estojo tá muito lindo Olha isso, galera Mostra aqui de perto Bem coloridaço, gente Então vamos lá Também temos Vem aqui de novo Esse mini apontador E já que você tá aqui É, embaralhei, gente E já que vocês já estão aqui perto Deixa eu colocar aqui Tipo, nós temos Esse mini apontador Essa borracha E essa outra borracha, gente Aí nós também temos Deixa eu colocar aqui logo, gente Nós também temos É, dois grafites 007 E esse aqui 2.0 Galera Temos esse daqui Também temos Mais outro apontador E corretivo líquido, gente Então Nós temos o corretivo líquido E temos esse daqui Que é em fita Gente, eu nunca vi refil Mas esse Veio com refil Pra quando acabar esse Nós colocarmos esse Deixa eu ver, gente Tem muita coisa Também temos Post-its Dessas quatro cores Gente, eu estou Já tá aqui lotado E acho que ele vai caber Não Ainda vai chegar Mais coisa pra colocar Aqui nesses elásticos, gente Depois eu faço O vídeo mostrando Aí aqui nós temos Essas duas canetas azuis Essa aqui preta Essa vermelha E essa outra preta Que eu não sei Onde eu vou colocar Aí aqui nós temos Esse kit de canetas aqui Coloridas Temos três marcas Deixas Muito bonitas Uma cálculadora Deixa eu ver aqui Também temos Esse kit de réguas Agora, gente Vamos ver se o estouro Vai fechar Essas coisas aqui Eu vou ter que dar um jeito De ficar tudo arrumadinho Aqui Não vai ficar assim Mas vamos lá Eu vou ir papocando Gente, esses dois de primeiro dia de aula Eu vou ir Espero ter gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Fui!